Uma história digna de aplausos. Na maior cidade da América Latina, com estimados 53 mil prédios e 8 milhões e 600 mil veículos, entre eles carros, motos, ônibus e caminhões, alguém anda fazendo a sua parte para diminuir a poluição e melhorar a qualidade do ar. Hélio da Silva transformou uma área degradada às margens de um rio. Ele plantou quase 28 mil árvores. Quem conta essa história é o repórter Sidney Fernandes e o cinegrafista Fernando Venâncio. Imagine ter à disposição, em uma cidade grande, um parque com 3 quilômetros de extensão e 320 mil metros quadrados de ar puro. Imagine se as margens dos rios de São Paulo fossem assim, totalmente arborizadas. A cidade seria muito mais agradável. Esse lugar existe e fica na Zona Leste de São Paulo, O primeiro parque linear da capital paulista surgiu da iniciativa deste homem, seu Hélio, um aposentado de 67 anos. O morador da região conta que em 2003 o espaço estava abandonado. Apaixonado pela natureza, ele decidiu transformar o lugar. Essa daqui é uma das primeiras 5 mil árvores plantadas pelo senhor Hélio. Que árvore é essa? Essa é um pau jacaré. É uma árvore genuinamente brasileira, nativa. E ela foi plantada em julho, junho, julho de 2004. Haja vista que eu comecei em 2003, mas eles destruíram as 200 primeiras, depois 400. Então essa daí é uma sobrevivente das 5 mil árvores que eu plantei aqui no começo. A floresta cresceu. Hoje são 27.873 árvores plantadas, 164 espécies da Mata Atlântica. A cada 12 árvores plantadas, uma tem que ser frutífera. Esse daqui é um pé de pitanga, está bastante carregado de flores, muito bonitos, flores brancas. Mais para frente tem um pé de goiaba. E esse outro grandão aqui na frente é um pé de nêspera. Alguns conhecem como ameixa de inverno. Esse sim, está bem carregado de frutos. É para atrair a atenção de passarinhos. O pé de graviola plantado há 7 anos começou a dar frutos. A carambola também. Que bom! As amoras podem ser o banquete para o sabiá, ou para qualquer uma das 43 espécies de pássaros na região. Por aqui tem mais de 2 mil árvores frutíferas silvestres. Aqui na Pai da Manhã é uma sinfonia. E é uma sinfonia de graça. Os pássaros não cobram nada da gente. Cinco anos depois que seu Hélio começou o reflorestamento, a prefeitura oficializou o parque. A partir daí, vieram os serviços de zeladoria, pista para caminhada, academia ao ar livre e equipamentos de lazer. Ah, faço caminhada, faço os aparelhos. Pouco a pouco, a população tomou posse de um bem, que é dela mesma. Muito útil para a população. Para fazer caminhada. E sábado, domingo, cheio de crianças aqui. É ótimo. Sem esse parque aqui, acho que a gente não viveria tão bem. Hélio faz o plantio aos sábados ou em dias de folga. O plantador de árvores ganhou seguidores. A gente está tentando expandir, né? Porque está precisando muito disso hoje em dia. É um projeto dele de 50 mil árvores que a gente resolveu abraçar junto, né? Nós estamos plantando mais para todo mundo. Quem quiser vir aqui... O Jequitiba Branco tem uma década. A espécie pode durar centenas e centenas de anos. A exemplo do pau-brasil, símbolo do nosso país. Por falar em Brasil, essa planta de caule reto e folhas destacadas chama-se pataca. A árvore deu nome às moedas que circularam no país lá pelos anos de 1600. Eu vejo como um ato de generosidade, de fraternidade e solidariedade. Sem esses três pilares, generosidade, fraternidade, solidariedade, não vale a pena passar por essa vida aqui. Graças à generosidade de um homem, São Paulo ficou menos cinza, ganhou mais sombra e ar fresco. Um legado verde em favor do bem-estar da população. Quando você transforma você mesmo, você transforma o que você quiser. Vou plantar 50 mil árvores aqui, já são quase 28 mil, e eu vou plantar espaço, tem e muito.